Vamos abrir licenças então, tô com 2188, acho que é isso, vamos abrir os dadinhos, girar dadinhos, porque Rafaela não tem tempo de estar jogando infelizmente. Bom, não veio nada como vocês viram, foi triste, acho que não vai vir provavelmente porque na sessão passada veio o Hunter. Vamos ver, nada. Nada. Então, gente, eu vou fazer uma por uma aqui, porque, né, pra ver se acelera. Nada. Ai, que desânimo. Vamos aqui de novo. Nada de novo. Só coisas que não interessam, nem skin B não vem. Ai, ai. Bom, vamos abrir mais uma. Nada. Agora, vamos abrir 10. Veio alguma coisa. Gente, veio ela. Meu Deus do céu, eu não esperava que viesse ela, eu esperava que viesse o Real Ember. Muito bom. Caraca. Até printei aqui. E veio a personagem, né, que virou fragmento, que eu já tinha comprado. E também veio a Shunters Skin S, que eu também já tinha comprado. E então, tudo virou fragmentos. É isso, gente. Olha. Finalmente ela veio. Eu queria bastante ela, por isso que eu tava em busca. Me sobraram ainda 810 ecos, que eu vou guardar pra abrir a essência rosa quando vier. Daqui 4 dias, né. Deixa eu... Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho... Ai, deixa eu só dar uma olhadinha nessa amarela aqui. Ai, não vale a pena eu tentar abrir ela. Eu ia ver quanto que faltava pra abrir ela. Bom, eu vou dar uma olhadinha na skin pra ver como é que ficou. Ela está... Onde que ela está? Onde que ela está? Ah, ela tá... Tá ali, ó. Tá ali. Vou pegar ela aqui. Calma. Bom, eu vou... Olha que linda, gente. Meu Deus. Ficou linda. Ela é linda, 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 linda. Amei. E... Eu vou mostrar pra vocês quantas essências eu abri pra poder pegar ela. Então, ali, ó. É... Deixa eu ver só um pouquinho. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero por vocês. No próximo vídeo. Até mais.